Casos de amor Acha que o tempo passou, outra diz que não Será que você ainda lembra de mim, como eu quero? Será que o mar que guardou, destruiu o castelo De conchas e carcos de amor Olha, no brilho de uma estrela que já não existe É onde o meu amor te vê e ainda insiste Como se calculasse um mapa astral Juro, eu não te quero mais como eu queria Se o coração me ouvisse e não andava assim Pisando em carcos de amor Casos de amor Carcos de vidro na areia Carcos de vida no chão Parte de mim Acha que o tempo passou Outra diz que não Será que você ainda lembra de mim, como eu quero? Será que o mar que guardou, destruiu o castelo Que o mar que guardou, destruiu o castelo Se o mar que guardou, eu quero mais Vedi, na luce de uma estrela que já não existe De dove eu te guardo e mi amor Insiste, é uma constelação só minha Só minha, juro Eu não te quero mais como eu queria O cuore não me escuta e te chiede menos Pisando em cargos de amor Viva a lua de maré Estrela Caí do céu no colés Vento ondulando o pontal Cuore a lua de maré